O fato aconteceu no estacionamento desta oficina de radiadores, na via expressa Múcio de Souza Rezende, ao lado da BR-153, onde caminhoneiros costumam descansar e até mesmo pernoitar. Dois deles dormiam normalmente nas cabines de seus veículos, até serem surpreendidos pelos ladrões. Quando perceberam que os ladrões estavam com faca e não com arma de fogo, os caminhoneiros reagiram ao assalto. Os ladrões entraram em luta corporal com os acusados e o resultado foi um bandido morto e o outro ferido. Os ladrões são de Itumbiara e uma mulher que dava cobertura para eles é de Goiatuba. Os caminhoneiros que são do interior de São Paulo também ficaram feridos. Os caminhoneiros foram agredidos inicialmente, se lesionaram e durante essa confusão, esses caminhoneiros reagiram e conseguiram matar um dos ladrões. O outro ladrão foi ferido, encontra-se preso e uma terceira pessoa, uma mulher que aguardava os ladrões no veículo, foi presa também. Ou seja, nós temos dois presos e um morto. Os criminosos possuem fichas na polícia por assalto. Segundo o delegado Ricardo Schwery, os caminhoneiros não vão responder processo, já que ficou caracterizado na ação que eles agiram em legítima defesa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti